Na noite desta quarta-feira foi realizado o lançamento da terceira edição da Expo VIP Beleza. O evento será realizado em junho de 2019 e desta vez terão novos atrativos. A Expo VIP 2019, ela vem aí com o tema Beleza em Todas as Formas, onde nós vamos unir todas as categorias que envolvem o mundo do embelezamento. O lojista que tem uma loja de roupa, de calçado, bijuteria, lingeries. Vamos ter aí uma novidade que é a parte pet com alguns desfiles, algumas novidades dentro da estética para o seu animalzinho, seu cachorrinho. A gente vê essa feira como uma feira que vai a cada ano se consolidando e se efetivando no calendário da nossa capital. E por que não no calendário do Centro-Oeste? Nós já sabemos que a Expo VIP está exportando esse know-how para Mato Grosso, Brasília. O evento vai reunir palestrantes de renome nacional e internacional. É a oportunidade de facilitar a qualificação profissional, já que muitos dos que trabalham no setor acabam indo para outros estados para fazer cursos de capacitação. Consegue realizar um evento não só com expositores, mas com cursos, com treinamentos de professores de níveis internacionais e estrangeiros também.